Música Farid, a Beijafor já vai entrar na avenida, estou vendo a galera da diretoria vestida de gari, até o Anísio está vestido de gari também. É importante esse momento para a escola, relembrar os 70 anos da história da avenida? Olha, sem dúvida alguma, acho que é um marco, 70 anos, eu estou com 74, eu estou 4 anos na frente da Beijafor. Mas é um marco, 70 anos é um negócio que ninguém faz todo dia, e a escola está muito estruturada, tem a figura do Anísio, que é um cara que é apaixonado pela escola, e que se coaduna muito com o samba e paixão que é a rádio. Nós temos muito a ver com isso, a Beijafor é samba e paixão, então nós estamos no, praticamente, agora temos tudo para fazer um grande filho, carnaval está bem, fizemos um grande ensaio na quinta-feira, muito bem ensaiada, há uma condição. Então, pedi a Deus que não erre, pedi a Deus que não erre, que eu tenho certeza que nós vamos disputar esse título. Então, bom desfile para vocês para a Beijafor, samba e paixão no carnaval 2019. Um beijão.